Cara, a gente tem muitas coisas em mente, mas... O nosso brainstorming do nosso futuro é muito grande, eu não posso mentir. É melhor a gente nem falar o que vão chamar a gente de maluco. Não, mas... Algumas coisas que você já tem em mente aí para os próximos meses, anos? A gente tem falado muito recentemente sobre ter um showroom onde a gente consegue juntar o nosso escritório, onde a gente trabalhe e ter também o espaço para o nosso fotógrafo, né? Para algum fotógrafo que esteja com a gente. Fazer algo interno mesmo assim, tá ligado? E o que a galera que acompanhou vocês hoje, a família, quem estava por trás, falava quando vocês começaram a marca? Tipo assim, cara, vai dar certo. Apoiava, assim, familiar mesmo. O que eles falavam? E o que eles falam hoje? Cara, acho que assim, familiar e tudo mais, né? Quando eu pego meus pais, minhas irmãs e tudo, acho que todo mundo apoiou. Acho que meus pais ficaram um pouco com o pé atrás. A grande real é essa. Porque tipo, eu sempre deixei muito claro que era isso que eu queria, né? A partir do momento que eu comecei e tudo. E aí, eu acho que o fato de, tipo, eu ter que largar a série T em algum momento, onde você tem aquela segurança de salário e tudo mais, eu acho que meio que deixou eles assustados um pouco, tá ligado? Mas as minhas irmãs, tipo, no início elas ficaram também um pouquinho... Tipo, será que vai dar? Mas, cara, logo depois dos primeiros meses elas foram... Né? Elas foram entrando no jogo também como uma forma pra, tipo, dar esse suporte emocional, por assim se dizer. E hoje elas são, mano, muito fãs. Elas adoram. Elas sempre perguntam como que tá tudo, quanto que a gente tá vendendo. Elas sempre estão interessadas. Então, hoje meus pais também tomam mais de boa em relação a isso. Que eu também fico brifando eles um pouco de tudo que tá acontecendo, porque eles gostam de saber. E acho que é isso. Então, tipo, em linhas gerais, eu acho que foi meio que tranquilo, assim. E pra TV, eles já estão com medo de te perder lá na empresa? Ah, é que eles sabem que talvez seja... Se eles assistem o podcast? Não, vão assistir com certeza, ser meus fãs. Mas eles sabem que talvez seja uma coisa inevitável. Lógico que... Já vai preparando aí, já vai preparando. Quando eu tiver 100% da Seabird, muita coisa da Plastivir, que é outra empresa, eu consigo resolver em outros lugares. Não preciso necessariamente estar lá pra estar resolvendo. Então, isso me ajuda. Mas, desde o início, meus pais sempre me apoiaram. Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha namorada, sempre me deu um ótimo apoio. Então, nunca faltou alguém pra acreditar no nosso trabalho. E eu sempre tive o João, que é meu melhor amigo, desde sempre. A gente sempre acreditou num trabalho ou no outro. Eu sempre falo pra ele que ele é o melhor designer de roupa. Pode não ser, mas eu acredito ser. Que suporte, você é... E é verdade. Eu falo a verdade pra ele, que eu acho, eu sou fã do trabalho dele. E eu acho que, justamente por a gente ser assim, eu e o João temos essa personalidade diferente. As pessoas que estão ao nosso redor também têm essa personalidade, apoiam a gente. Nunca veio, pra ser honesto, uma pessoa só não quis tanto o nosso bem, que foi o que a gente afastou logo. Não vou nem falar não quer o nosso bem, mas que não... Não tava com o mesmo propósito. Perfeito. Perfeito. E foi a única pessoa que a gente teve esse tipo de... Tá tudo bem, às vezes a pessoa também não era o que ela queria, não era o momento dela. Exatamente. E cada um segue seu caminho e é isso. E foi melhor pra gente, porque é um aprendizado... Com certeza. É um aprendizado que a gente eleva e a gente cresce muito com isso. Todas as situações negativas, eu falo pro João, a gente tem que sempre estar solucionando o problema. Porque é elas que vão levar a gente pra um próximo patamar. Que você aprende a sair de uma situação ruim, show de bola, você já subiu um pouco de patamar. E a gente tendo pessoas do lado que sempre apoiam, principalmente eu e ele, que a gente sempre se apoia no tempo ruim, no tempo bom. Vamos fazer dar certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se precisar, eu fico duas, três semanas sem ir na Plastivide pra gente estar fazendo as coisas. Eu sou... A gente é muito assim um com o outro, o João também. João, não consigo me embalar pedidores. Como é que você tá aí? Pô, Vini, eu vou trabalhar até 11 horas, uma hora da manhã, mas eu consigo fazer. Aí ele vai e faz. Vini, eu não consigo fazer isso. Então a gente sempre se apoiando, principalmente, mas todo mundo ao nosso redor sempre apoia muito a gente. Que legal, cara, que legal. Pô, bacana demais conhecer a história. A gente faltou falar alguma coisa? Ah, planos futuros aí. Qual que é o futuro da marca? Fala aí, fala aí. Online, multimarca, loja própria, showroom. Olha. Cara, a gente tem muitas coisas em mente, mas... O nosso brainstorming do nosso futuro é muito grande. Eu não posso mentir. É melhor a gente nem falar aqui que vão chamar a gente de maluco. Não, mas... Algumas coisas que você já tem em mente aí para os próximos meses, anos? A gente tem falado muito recentemente sobre ter um showroom, onde a gente consegue juntar o nosso escritório, onde a gente trabalhe e ter também o espaço para o nosso fotógrafo. Para algum fotógrafo que esteja com a gente. Fazer algo interno mesmo assim, tá ligado? E aí, tipo... E aí poder, de fato, estruturar o time que a gente quer, né? Então, porque... Acredito eu que talvez, do jeito que as coisas estão andando, talvez até o final do ano, assim, a gente consiga fazer isso. E aí esteja, tipo, mais... Num lugar mais fixo, assim. Hoje a gente tem o espaço nosso e tudo mais, mas ainda não é aquilo que a gente quer. Mas eu acho que, assim, a curto prazo é esse espaço onde a gente possa receber também nossos clientes, porque vira e mexe os nossos clientes perguntam, putz, vocês têm lugar... Tipo, tem loja, tem lugar para provar e tudo, e a gente não tem isso hoje. É que um espaço desse iria fornecer para a gente, tá ligado? Então, acho que isso daí é um curtíssimo prazo, né? Levando em consideração. Exato. Acho que o nosso objetivo mais curto prazo é esse. É, e aí eu acho que a mais longo, médio e longo prazo, aí vamos... Aí isso é internacional, né? Aí isso é internacional. Mas aí a gente brisa também em ter, de fato, tipo, uma loja que seja meio que um compilado de coisas, assim, né? Então, putz, tem um showroom e aí tem um bar, tem, enfim, algumas coisas ali e tudo mais para agregar a galera, tipo, juntar uma galera para estar lá com a gente. Não só para vender, mas, tipo, pô, para juntar todo mundo. Enfim, a gente tem algumas ideias, tem até essa questão de internacionalização, até é engraçado porque, de um tempo para cá, a gente vem recebendo muita mensagem por DM de pessoas perguntando se a gente exporta, tá ligado? Então, tipo, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Argentina, veio gente da Escócia que mandou para a gente mensagem, da Espanha. Então, tipo, mano, por que não, tá ligado? Eu não tenho a menor ideia de como faz esse processo. Essa real é essa, teria que investigar, mas por que não, tá ligado? Então, tem algumas coisas aí no papel que eu acho que se a gente conseguir fazer, de fato, tudo que a gente tem em mente para a marca em si, né? Em termos de coleção, em termos de material visual e tudo mais, eu acho que todo esse resto acaba se tornando consequência, tá ligado? Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E para assistir esse episódio completo, é só acessar o nosso canal. E aproveita e já se inscreve.